Música 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 Vamos, vamos lá. Tchau, tchau. Mãe bebes! 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigada, 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 obrigada Ibaratão, já não me descanso Seja bem, descanso Seja bem, descanso Seja bem, descanso Não sei, tudo cheio de batir Pantes de s'havar em mimirinho Suda mamãe rimi, sem hora de rir Mamãe rimi nada, mamãe rimi nada Mamãe rimi nada, rimi nada, rimi nada Rimi nada, rimi nada, trus Joggi sima, tui sima Não sei, tudo que eu tenho E a sua vida, eu te amo Memei nada, me lembra 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 Me bli sugi sugi Ibarat jangat Sejauh nins spesial Agama spesial, vajah punya lanju ya Boskayu pangga, bimbing ini komen Boskayu pangga, ayu lanjar Miminha Elsie Miminha Tati 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 Miminha Tati